Pim-pom Solta o sol Ei, ei Não espere mais Ei, ei Junte-se a nós Oi, oi Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pim-pom Dance quando quiser, onde estiver Pim-pom e Bebê-tubarão Dança e Aventura! O primeiro competidor é o Bebê-tubarão! Solta o sol! Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, 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 yeah Ótimo! O próximo competidor é o Pim-pom Solta o som! Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Por último, mas não menos importante Por favor, recebam os amigos do Pim-pom Solta o som! Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Vocês são ótimos dançarinos! Todos vocês são os reis da dança dessa noite! Eba, muito bem! Estão todos prontos para dançar a noite toda? Solta o som! Vamos lá! Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, 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 yeah Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Eu tenho ritmo na cabeça Cabeça! Eu tenho ritmo nos ombros Ombros! Eu tenho ritmo nas mãos Bade, bade, mãos! Eu tenho ritmo na cintura Cintura! Juta, juruta, 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 juruta Um, dois, três, quatro Yeah, yeah, yeah Eu tenho ritmo nos cotovelos Cotovelos Eu tenho ritmo nos joelhos Joelhos Eu tenho ritmo nos pés Pisa, pisa, pés Eu tenho ritmo nos olhos Olhos! Eu tenho ritmo em tudo Oh, yeah! Eu tenho ritmo em tudo Uh-ra! Eu tenho ritmo em tudo Um, dois, três Eu tenho ritmo em tudo E congela! Bate! Juta, juruta, 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 juruta Yeah, 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 yeah Dança e aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente! Sim! E aí